Música A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também teve cortes no orçamento, mas a medida não foi só para a educação. No início do ano, o governo gaúcho estabeleceu o contingenciamento de 25% no custeio de todos os órgãos do Estado. Com R$ 3,5 milhões a menos para o ano, dos R$ 13,5 milhões originalmente previstos para as despesas de custeio e pesquisa, a direção optou por não pagar o aluguel do campo central de Porto Alegre. A área na Lomba do Pinheiro é alugada da CE e já acumula uma dívida de R$ 7 milhões que está em negociação. A proposta da UERGS que está sendo analisada em várias instâncias do governo é transferir tanto a unidade educacional do campo central quanto a reitoria que hoje fica num prédio alugado no centro, aqui para as antigas instalações da Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec. O pedido é de doação da área que já tem laboratórios e salas de aulas instalados. O projeto propõe que outros serviços do Estado que tenham afinidade com a educação superior possam economizar com aluguel ou até fazer caixa vendendo seus prédios e também operem junto ao UERGS. Além da retomada de serviços que eram realizados pela Cientec. A universidade poderia retomar esses serviços mediante acordo com o governo de relotação de servidores técnicos que antes desempenhavam esses serviços poderiam ser desempenhados pela universidade. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia explica que os serviços da Cientec deixaram de ser oferecidos ao mercado depois do processo de extinção, há cerca de dois anos. Quanto ao prédio, a propriedade saiu da fundação para o Estado. Em relação à área da Cientec, é uma área que chama muita atenção, que existem várias demandas. Ela é uma área que está sob responsabilidade do Departamento de Patrimônio do Estado. E se a área puder ser aproveitada para ser vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, nós temos sim todo o interesse em trabalhar essa questão.